Fala, povo delícia aqui. Valeu, Rankine. Seja bem-vindo para você, é o episódio de Borderlands 2. E a gente está chegando perto do fim do jogo. E vamos que vamos. Como é que foi a semana de vocês? A minha semana foi ok. Amanhã eu tenho uma coisa... Amanhã eu tenho uma coisa parada importante de fazer, segunda-feira. E vai ser maneiro, vai ser maneiro. Não posso falar porque é coisa pessoal. Mas agora vamos dar uma coça na Angel. Cara, a minha semana foi... Foi semana de aniversário. Comi pra caralho. Basicamente eu acho que eu devo ter... Posto uns... Umas três semanas aí de... De perda de peso. Eu tenho andado pra trás com ela. Pelo tanto que eu comi essa semana. Mas foda-se. Perco peso de novo. Tô nem aí. O peso é meu. Perco a hora que eu querer. E foi da hora. Tô tendo evolução. Uma boa evolução no boxe. O... O povo lá tá me elogiando. Tá divertido, tá divertido. Ah... Ah, e... Saiu o Homem Serrote. O Homem Serrote tá foda. O CG é meio esquisito, mas... Porra, não tem o que fazer. Ah, mapa. E é isso aí. Não tem muito o que comentar pra falar a verdade. Essa semana não foi... Não foi muito... Doida, maluca, louca. Essa semana foi... Ok. E eu espero que as outras semanas sejam... Assim também. Ué, tem que pular de lado errado. Porta. 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 Você quer abrir pra mim? Porta. Ok. Ah, eu tenho que apertar o botão. Tá. E... A gente vai. Sim, só assim. Ah, eu não, você não. Espere! Não, eu vou jogar o jogo da Injetivência. Perfeito! Porra, ok. Olá, tudo bem com o senhor? Como vai a família? Manda um abraço pra ela. Ah, sim, eu peguei uns levels. Off screen Porque na moral Eu não vou ficar farmando Em vídeo Porque senão o vídeo ia ter tipo 6 horas Ai ai Alô Não dropei nada muito importante Não Só peguei level mesmo Uuu Eu sei que eu estou atirando com fogo no robô Mas Esse fogo me cura I'm here I'm here I need you to lower the shield Around my iridium injector Can I miss something Or an angel with silence I miss now I'm on it Até melhor Nossa Que arma horrível Jesus Que arma horrível Porra Que arma tenebrosa Cara Opa Esse é grandão Cover 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 Iiii E aí Beleza Ai ai Ele empurrou Uh Oh Uma bazucra Vem cá Death Trap Me ajuda Obrigado Badass loader É o badass loader Como vai embora Como vai embora Esse badass loader Vamos ver como é que ele vai subir Caralho Macho hein Homem macho Ela tem que recuperar a vida Chate ou bitch essa Haha O porra Eu tô tentando recuperar a vida Mas eu tô tomando dano Nice Boa rank O capitão joga bem É melhor Não Tá Cadê o chute Tom Ai ai Chegou a Chegou a pessoa Que vai estragar Que vai estragar Tá Eu já tô com a vida Boa Então Dano Agora Agora é dano Damage Ih Eu upei Que fofo Eu vou upar aqui More pep Opa Ok Ok Morto Ai 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 Quem se importa com a garota de Deus? Você vai acabar com a vida de uma garota de Deus! Eu tinha acabado na minha vida há muito tempo. Isso deve ser... Pai, eu tenho que te dizer algo. Você é um assalto. Não, não, não! Que tipo de pessoa pode fazer isso a sua própria? Eu tenho que ser um jarro. Tá. Obrigado. O que aconteceu aconteceu? Nada, nada aconteceu. Não aconteceu nada em Tiananmen Square. Também não aconteceu nada nesse playthrough. Roland está bem, está vivo, está tirando férias. É uns loots bem bosta, velho, para essa boss fight. Obrigado. Obrigado. O que... como você acabou de voltar? O que diabos? O que diabos? O que diabos você tinha de voltar lá? Vão de volta. Vão de volta. Põe Opa Deixa eu ver como é que é essa daqui Não é uma bosta Uma migalha de eridium Não Opa Esse cara Está bem para o amigo dele que acabou de morrer Ok agora a gente tem que ir para eridium Blight Lá na Puta que barulho Então vamos para lá O jogo está chegando No seu endgame Pelo menos da campanha principal Então Mas não fiquem tristes Vou fazer as DLCs Obrigado Sai da frente Caralho Obrigado Vamos para eridium Blight Que viva O O Sem tempo irmão, pra brigar com os carrinhos Só vou meter o pé mesmo Mais com vocês Errei Direção perigosa Bem-vindo ao Iridium Antes do Iridium, esse lugar era... Bem, ainda era um maluco Está bem É tão inacurável, mas tão ótimo Não é um maluco Não é um maluco Não é um maluco Não é um maluco Não vai? Então vai se foder Tem um monte de hack aqui Fudidão Kingmong Kingmong Não do que kong, caralho Cacete, quanto bicho Tchau Tchau Será que pega? Pega na... Pegou? Caralho, que tiro em Tome Tá, eu tenho que ir pro Área de Nexus Estou perdendo tempo Matando bichos Tome Tome Lembrei onde é o Área de Nexus Não, não posso morrer Área de Nexus é para qua Ai ai Direção perigosa Tudo nessa birosca quer me matar Acho que eu tenho que ir pra lá mesmo Deixa eu ver essa bosta desse mapa Não, é por aqui mesmo Ô, cocô Tô doido Meu carro tá com 1 de HP E eu ainda bato nas coisas Minha habilidade em seguir direções Em seguir mapas Minha habilidade em seguir direções Não é a... É a melhor de tudo É a melhor de tudo Estou vivo Estou vivo Ok Estou vivo Então, daria pra passar isso daqui Mas acho que tem uma parede invisível Mas acho que tem uma parede invisível Mas eu não... Eu não lembro exatamente Se tem uma parede invisível ou não Ou se dá pra dar um sequência break ali Eu vou ficar devendo essa pra vocês Ô filha da puta Cara, eu tô mais perdido do que filho da puta em dia dos pais, velho Meu Deus do céu Ai ai Eu acho que é pra cá Tá aí uma parte do jogo que eu não visito muito Eu passo tão rápido por ela Ou, ou... Às vezes eu ignoro a existência dela e... E foda-se Que eu nem sei como é que faz ela De maneira... Perfeita Mas eu não preciso ser perfeita Só preciso ser eu mesmo Oh Vai pra cá Lembrei Para chegar aonde os bandas de arroz Estão mantendo as bombas Você tem que ir através do Guado Guado Você tem que puxar por um pedaço de arroz Mas, por que... Não seria divertido se não fosse assim, certo? Sim Sim Então, eu vou tentar fazer a minha tática de correr De correr para a Cacilda De correr para a Cacilda Não, eu vou tentar fazer a minha tática de pauta de arroz É pra que? 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 Corre! É pra que? Eu acho que todo mundo vai morrer! Vem para cá! Perfeito! Olha todos! É um pequeno chão que está tentando usar o elevador! Lá! Lá! Olha só! O Jimmy Jenkins está perdido! Ai! Olha só! Nossa! Eu matei alguém ainda! Maldito Jimmy Jenkins! Vamos lá! Ah tá Uh Ok, agora eu tenho que Pegar a arma da Moxie porque essa arma aqui pode dar mais dano, mas ela é pior Venha, Death Trap, salve seu criador Eu ainda não tenho que voltar Se está preparado! A aqui está me derrotando Você é uma forte A última vez que eu estive aqui eu tive um pequeno Luiz Deixar o body Deixar o body E eu peguei com os cavalos, enquanto eu põe eles no rosto do rosto. A luta da sua frente. Então, Brick, eu estou tentando não morrer aqui. Tem como você ser nostálgico daqui a pouco? Obrigado. Não, não, não vou fazer um favor nenhum, não. Taca a granada e sai correndo. Serpentina, Serpentina, Serpentina! Cura, 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 cura. Loot Midget para ajudar? Não. Cara, eu adoro as armas da Moxie, velho. Apenas porque elas são uma bosta. Eu sou o desvias, então. 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 Você viram essa desviada que eu dei? 4 e 28 balas. Ah, achei que era 4 e 20. Não, não. Death Trap, socorro. Sai fora, F1? Vai lá, Goliath Me ajuda Acerta um tiro desafio 2022 Dificuldade impossível Não Meus stacks Meus fodendos stacks Ah, tô aqui ainda B10 Causticolias Eu tô atirando nele com uma arma de corrosivo Eu não lembro qual jogo que quando você bate num bicho com o mesmo elemento você cura ele Ah, Final Fantasy, eu lembrei Pelo menos os antigões tinham alguns bichos que você dava um bicho de fogo e você dava dano de fogo você cura ele O bicho falou bicicleta? Sai! Oh, filha de uma puta Jesus Cristo Haha, eu estou em perigo É muita coisa pra se concentrar Eu sou homem multitarefa Filha de uma puta Filha da puta Isso é um Parkinson Apenas vc Teste O que é que eu tô aqui? Tudo bem Eu vou morrer Vou morrer Eu vou morrer A gente tem que ter que atirar o elevador Oh, meu amigo Que não é que eu vou morrer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Eu vou encerrar minha vida... Ok, agora eu tenho que voltar o caminho todo... Vamos voltar todo o caminho e ser feliz... Tem um atalho aqui, na verdade, né? Então... Vamos lá, leve-me... Finalmente, casa... Desce aí, bonitão! Adeus! Esse vídeo vai ser grande, hein? Puta que pariu! Meia hora de vídeo, meu Deus do céu! Bem-vindo a morrer! Bem-vindo a morrer! Bem-vindo a morrer! Ai, ai, ai... Socorro! Oh, f***! Ok, pensa, Rankino, pensa... Ai, eu sou alerta pra pensar! Death Trap! Death Trap! Eu posso te levar! Obrigado! Ah, leve-me! Ah, cara! E... Por que esses caras não desistem? Você já matou eles, boss! Idoos! Atta boy! Tem que matar... 5 Buzzards! Então... 3... Você é o quarto E você é o quinto Então, você pega esse daqui Eu juro, o vídeo já está acabando Vai lá, Death Trap, divirta-se Oh, filha da p... Eu não vou morrer pra isso, eu vou Eu não vou morrer pra isso, eu vou Não Vai logo, filho Então, vamos lá God damn, you make me proud Oh, vamos morrer Cura, 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 cura Cura, 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 cura Cura everywhere E essa foi a parte complicada, que eu fiz esquisitamente rápido. Vamos! Então, você vai pra lá. Com licença. Vou pegar um carro aqui emprestado. Obrigado. Zoom! Filha da puta! Ok. Zoom! Filha da puta! Lira aqui. Eita, bicho chato de manobrar. Ai, meu Deus! Tô bem. Zoom! Zoom! Filha da puta! Ae, calário! Você tem que fazer isso. Espera até que a InfoStock 8 esteja aberta.